Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Workshop que ensinas. Nessa aula eu vou te passar estratégias para você ganhar mais seguidores e mais autoridade na sua conta do Instagram. Então vamos lá, que eu tenho muito conteúdo para te passar. E só para te lembrar, esse não vai ser um conteúdo que eu vou ficar te falando aqui, que você só precisa criar conteúdo todos os dias e muito conteúdo de valor. Porque isso eu já fiz na aula 1, que eu te ensinei a criar conteúdo consistente, de qualidade, e muita gente aí fala somente isso, que só você tem que criar conteúdo de valor, conteúdo de valor para todo lado. E aqui eu vou te falar um pouco sobre isso, mas eu vou aprofundar um pouco mais do que você deve fazer e eu vou te mostrar as estratégias que eu estou usando e que está dando muito certo no meu perfil. Então vem aqui no meu computador que eu vou te mostrar tudo o que eu estou fazendo para ganhar mais seguidores e mais autoridade. Primeira coisa, você tem que entender o objetivo da sua conta. O objetivo da sua conta, baseado nessas coisas, o seu objetivo nunca pode ser só vender algum produto ou serviço ou ganhar dinheiro. Se o seu objetivo for isso, vai ser muito difícil você crescer com consistência e com qualidade. Então você precisa ter algum propósito na sua conta. Baseado nesse propósito, é onde você cria o seu conteúdo. E você precisa ajudar as pessoas a fazer alguma coisa. Como assim? Você precisa ajudar as pessoas a entenderem sobre o Instagram, a cuidarem melhor do seu dinheiro, a aprender sobre tráfego pago na internet, a criar um negócio próprio, a cuidar de um recém-nascido, a cuidar melhor da saúde mental. Então isso vai de acordo com o que você está trabalhando no seu Instagram. Mas você tem que definir o que você quer fazer para ajudar as pessoas. E é baseado nisso que você vai começar a criar seu conteúdo de qualidade para que as pessoas queiram seguir você. Ninguém vai querer seguir você sabendo que você só quer ganhar dinheiro e só quer ter fama aí nas redes sociais. Então você ajudar as pessoas é uma forma de você ter um propósito e as pessoas entenderem esse propósito e querer seguir a sua conta. Ah, mas aí falar de propósito é ótimo, né? Aí qualquer um faz. Mas e as vendas? O que eu faço com as vendas? Bom, baseado nesse seu propósito, você vai criar formas de monetizar começando com o conteúdo gratuito. O conteúdo gratuito serve para você chamar a atenção das pessoas e você incentivar elas a comprar um conteúdo pago. Para você vender, você precisa ter audiência. Então não adianta nada você começar lá o Instagram querendo dinheiro com 10 seguidores que nem sabem o que você faz, nem sabem o seu propósito. Que eles não vão querer comprar nada de você e você não vai monetizar nada. Aí não adianta. Para você vender a longo prazo, você precisa construir essa autoridade. Você tem que alimentar a sua audiência com conteúdo gratuito. Isso vai fazer você crescer a sua autoridade e vai fazer com que as pessoas confiem mais em você e comprem os seus produtos ou serviços. Mas aí você pode ficar meio confuso nessa hora e pensar, mas como assim meu propósito? O que eu tenho que fazer nessa conta? Eu vou te explicar o meu propósito para você entender mais ou menos como que funciona isso. O meu conteúdo aqui, ele traz totalmente o meu propósito. Ainda uso o meu sobrenome para fazer trocadilhos com o meu propósito. E você vai entender aqui embaixo. Eu sou uma pessoa que adora fuçar, adora estudar ferramentas, softwares, aplicativos e tudo que envolve tecnologia. E isso eu trago dentro do meu conteúdo. O meu propósito é ensinar tudo o que eu aprendo por aí. E para quem me acompanha, eu quero facilitar a vida das pessoas com essas ferramentas, aplicativos e tudo que eu sei. Tudo que eu sei, eu quero ensinar. Então, o meu nome é Guilherme Ensinas. Já uso isso aí para quebrar um gelo, para fazer uma brincadeira com o meu sobrenome. E é sim o meu sobrenome verdadeiro. Não é uma brincadeira. E como eu utilizo isso para ensinar as pessoas e ajudar, é onde eu encontrei o meu propósito aqui no Instagram. E isso tem me ajudado a crescer muito depois que eu descobri como fazer. E eu monetizo o meu conteúdo fazendo o que? Criando cursos, indicando cursos de outras pessoas, indicando ferramentas que eu confio, fazendo review de ferramentas e produtos. Eu vou gerenciar páginas de outras pessoas. Então, tudo isso eu consigo fazer monetizações através do meu propósito. E isso me faz muito mais feliz do que se eu estivesse somente por dinheiro, querendo qualquer coisa a qualquer custo. Então, o meu propósito me ajuda muito a continuar trabalhando sempre naquilo que eu gosto. E eu acho que trazer isso nessa aula é muito importante, porque você nunca vai conseguir ganhar seus seguidores se você não tem o seu propósito bem alinhado e você não consegue entender o que você vai fazer para trazer pessoas que se interessam pelo seu conteúdo. O seu conteúdo tem que ser todo baseado no seu propósito. Por isso que muitas pessoas conseguem crescer na rede social com propósito e outras ficam lá parados num lugar e travam e não conseguem fazer nada. E aqui tem algumas coisas que o pessoal fala por aí, mas que você precisa saber como funciona. Aqui é o seguinte, seguidores e curtidas não pagam suas contas, mas eles são métricas para você entender se o seu conteúdo realmente está fazendo sentido para as pessoas. Você já ouviu muitas vezes por aí, ah, seguidor não paga boleto, seguidor é só número, você não tem que ligar para isso. Mas na verdade você tem que ligar, porque é isso que vai fazer você entender que tipo de conteúdo você tem que trazer para as pessoas e se elas realmente estão gostando desse conteúdo que você está entregando. E você crescer o número de seguidores vai te animar a você continuar o seu trabalho e sem ficar desanimado. Porque assim, às vezes você está criando muito conteúdo de valor, muito conteúdo bem feito, mas você não cresce, você está lá com 10 mil seguidores, por exemplo. E aí você cria conteúdo lá dois meses seguidos e aí você vê que ficou ali nos 10 mil seguidores e não mudou nada. Você com certeza vai ficar meio desanimado, porque é realmente uma métrica que incentiva a gente, quanto mais a gente cresce e vai entrando gente nova e vai recebendo feedback, mais a gente fica incentivado para continuar criando conteúdo. Então é muito importante você ganhar seguidores. Ganhar seguidor não é uma coisa ruim, não é uma coisa que é suja, nem nada do tipo. Isso aí foi criado no mercado porque tem muita gente que compra seguidor. E aí ficou meio ruim essa nomeação ganhar seguidor, tá? Mas é legal, é bom ganhar seguidor. Então incentive as pessoas a virem na sua conta, a seguir você, porque isso é uma coisa boa. E o que você não pode é só focar em ganhar seguidor. Foque no seu propósito e em conseguir sustentar esse propósito que você quer. Então o seu propósito é ajudar o máximo de pessoas possíveis a aprender sobre Instagram ou aprender sobre moda. Então esse é o seu propósito. Não interessa se você está ganhando muitos seguidores, se você está ganhando 50 mil seguidores por semana, ou se você está ganhando 10 mil seguidores por semana. O que interessa é que você está crescendo com o tempo, você está trazendo um conteúdo de valor, está ajudando muitas pessoas e você está crescendo mesmo assim. E você tem que parar com essa paranoia de procurar macetes e hacks e coisas de outro mundo para você conseguir seguidores e conseguir crescer nas redes sociais. Você tem que entender que o básico sempre funciona. Aqui, para você entender, usar todas as ferramentas que o Instagram fornece, principalmente as ferramentas novas, vai te trazer seguidores, vai fazer você crescer a sua conta. Porque o Instagram incentiva as pessoas a usarem e quem usa sai na frente. E você vai ver ali nas minhas estratégias para ganhar seguidores, que é o que eu sempre faço. Você testar tudo de todos os jeitos. Então, assim, crie vários formatos de conteúdo. Um formato vídeo que você fez em GTV não deu muita coisa, não deu muitas curtidas, não veio muita gente para ver esse conteúdo. Pega esse formato, crie um carrossel, crie um vídeo de um minuto mais curto, crie um Reels, faz vários formatos diferentes de conteúdo, do mesmo conteúdo, para você fazer testes. Teste é o que mais funciona nas redes sociais. Quanto mais você testa, mais você entende o seu conteúdo e a sua audiência, e mais você cresce. Aqui, a consistência e a qualidade também é muito importante. Não adianta nada você ficar postando cinco vezes por dia, sete vezes por dia, ficar a semana inteira postando conteúdo, assim, mais por quantidade do que por qualidade, porque não é isso que vai te trazer mais seguidores e mais autoridade. O que vai trazer você é a qualidade e a consistência. Eu descobri também que realmente não tem segredo e atalho. É só você trabalhar todos os dias, não sumir da sua conta e segurar a ansiedade de crescer rápido. Eu sei que, às vezes, a gente está lá com 500 seguidores e fica vendo contas de 2 mil, 5 mil, 8 mil seguidores, aquele sonho de chegar nos 10 mil seguidores e que está muito distante. Mas, se você for trabalhando de pouquinho e for fazendo um bom trabalho durante esse tempo, você vai crescer, sim, e você vai chegar na meta que você quer. E aqui, agora, eu vou te passar as minhas estratégias para ganhar seguidores. O que está dando muito certo para mim nesse momento. Então, vou te passar aqui. Atualmente, o que está me trazendo mais seguidores são os Reels. Explore muito mais dessa ferramenta, o máximo que você puder. Se você já deu uma olhada, se já atualizou o seu Instagram, você viu que o Reels agora está no meio do Instagram. É onde o Instagram dá mais relevância. Então, se o Reels está no meio, é porque o Instagram quer que essa ferramenta dê certo. Se você não está criando Reels, você não está ali para as pessoas, nesse conteúdo que o Instagram está dando relevância, e você não vai crescer como os outros que estão usando. Então, passe a usar o Reels todos os dias, dia sim, dia não, três vezes por semana, mas pelo menos entenda a ferramenta, estude a ferramenta o máximo que você puder, porque isso vai dar muita relevância para a sua conta e você vai crescer muito. O que eu estou mais crescendo hoje é por conta do conteúdo Reels que eu estou criando na minha conta. Aparecer todos os dias para a minha audiência, nem que seja pelos Stories. O Instagram começa a te enxergar como um bom criador de conteúdo. Então, assim, você criar um post hoje e criar daqui quatro dias um outro, daqui uma semana você cria um outro, não aparece nos Stories. O Instagram enxerga isso como se você não tivesse tanto interesse em ficar ali muito tempo na plataforma, ou como se você não tivesse muito conteúdo bom para entregar. Então, assim, ele dá muito mais valor para quem vai lá todo dia, para quem grava Stories. Se você não tem tempo para ficar criando post em Feed, Reels e GTV, vá nos Stories, faz uma chamadinha ali, mostra os bastidores, fala com a sua audiência, responde umas perguntas, mas pelo menos apareça, mostre que você está presente, porque isso vai te fazer crescer com certeza. Você conversar e incentivar a sua audiência a chamar no DM também vai te ajudar muito. Fazendo isso, o Instagram vai entender que nós somos próximos e ele começa a aparecer mais. Então, assim, se eu estou aqui na minha conta e aí uma pessoa me chama do DM, eu começo a conversar com ela, no outro dia, para essa pessoa, os meus Stories começam a ficar lá na frente e tudo que eu posto no Feed começa a aparecer com mais relevância para ela. Por quê? Porque eu conversei lá no DM com ela e o Instagram entende que o DM é o lugar mais íntimo das pessoas. Então, se eu estou conversando com você pelo DM, é porque nós somos amigos íntimos, nós somos amigos bem próximos. Então, o Instagram entende isso e leva o meu conteúdo para você o máximo que ele puder. Você indicar conteúdo de outras contas, maiores e menores, é recíproco. Você indica eles para a sua audiência e eles te indicam para a audiência deles. Isso é muito bom porque você começa a trazer audiência de outras pessoas para a sua conta. Só que, assim, uma coisa que muita gente erra nisso é que, por exemplo, você tem 5 mil seguidores e aí você fica lá marcando pessoas que têm 80 mil, 50 mil, 100 mil seguidores. E essas contas grandes, elas não vão te dar tanta moral, assim. Não porque é uma pessoa arrogante nem nada, mas é que tanta gente marca eles que se eles ficarem repostando todo mundo que marca, é claro que a conta dele não vai fazer muito sentido. Então, assim, se você tem 5 mil, procure pessoas de 7 mil, 8 mil, de 4 mil, de 3 mil, pessoas próximas. Porque isso, um vai incentivar e vai ajudar o outro. E vocês vão crescendo juntos. E aí você vai tentando. De 5 mil, você passa para 8 mil, tenta uma de 10, até uma de 12. Nem que seja para você pagar um publi, para vocês trocarem conteúdo, para vocês indicarem o outro no Stories. Isso vale muito a pena e vai te trazer muitos seguidores. E por último, você seja uma pessoa ativa no Instagram. Não é só postar e sair e esperar os seguidores chegarem. Não é só você postar, repostar nos Stories e esperar todo mundo chegar e seguir a sua conta. É você comentar nos posts de outras pessoas. É você aparecer, marcar outras pessoas, agradecer conteúdo. É marcar o fulano nos Stories e participar em lives, participar em conteúdo das pessoas, comentar o do amigo, comentar o do concorrente. É divulgar várias pessoas ali. É você ajudar as pessoas, incentivar as pessoas a crescer no Instagram, a aparecer também. É você usar a ferramenta todos os dias, da mesma forma que você usa o seu computador normal. Então, assim, você ficar presente no Instagram, das outras pessoas também. O Instagram vai entender que você quer ficar na plataforma e que você está ali para ser relevante. Então, quanto mais você faz toda essa participação e aparecer em tudo quanto é lugar, o Instagram vai entendendo que você realmente está afim de ser um bom criador de conteúdo ali dentro. E quando o Instagram enxerga valor no seu conteúdo, na sua relevância e a sua audiência também enxerga valor e enxerga a relevância e o conteúdo que você tem trazido para eles, o que você começa a fazer? Você começa a vender bem, porque as pessoas vão vendo que você realmente tem muito valor naquele conteúdo gratuito que você entrega e que ajuda as pessoas com o seu propósito. E com isso, elas vão começar a sentir muito mais vontade de comprar o seu conteúdo pago. E isso faz muito mais sentido para você e para elas. Então, tudo isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você vai todos os dias e que você tem que construir, tem que trabalhar mesmo, tem que ir lá, botar a mão na massa, ir na unha e comentar com as pessoas, fazer vídeos e participar o máximo que você puder. Quanto mais você fizer isso, mais você vai crescer. Eu vou te mostrar aqui algumas estratégias na prática. Vou te mostrar aqui no meu próprio Instagram, o que também tem trazido alguns seguidores. Bom, aqui, algumas práticas que eu tenho feito em todos os meus conteúdos aqui, a maioria. Primeira coisa, eu marco o meu arroba na legenda para incentivar a pessoa a seguir. Eu vou te mostrar como que funciona aqui no meu Instagram. É você entregar materiais gratuitos de valor para a sua audiência, para ajudar o máximo que você puder. No final de carrosséis, sempre faz um pedido para a pessoa seguir o seu Instagram. Muita gente coloca lá centenas de pedidos no final. Então, é assim, faz lá quatro carrosséis e aí no final põe assim, gostou? Salve, comente, compartilhe, curta, marque um amigo e tudo mais. A pessoa olha tudo aquilo, todos aqueles pedidos, ela não faz nada, não faz nenhum. Então, o que você faz? No último post do carrossel, você pede uma coisa. Você pede para te seguir, ou pede para comentar, ou para salvar. Depende do post que você fez, tá? Mas, quando você pede para seguir, com certeza, a pessoa que nunca te viu na vida e viu o seu post no feed, ela vai gostar do seu conteúdo e vai começar a te seguir. E isso vai crescer mais a sua audiência. Você criar conteúdo onde a pessoa consiga aplicar facilmente o que ela viu ali e ela vê que realmente funciona. Quando você consegue fazer a pessoa ter essa vitória, aí sim ela vai continuar vendo o seu conteúdo, porque ela sabe que você deu resultado para ela. E ela te dá muito mais valor do que outra pessoa que ela viu um conteúdo raso ali, um conteúdo que não ajudou ela e que realmente não fez sentido para ela. Então, se você faz esse tipo de conteúdo, você vai, com certeza, fazer a pessoa consumir tudo de você. E uma outra coisa é você não ter medo de entregar o seu conteúdo. Tem muita gente que tem medo de entregar o conteúdo gratuito e ficar com medo da pessoa não comprar, porque no pago, às vezes, ela vai ter aquele mesmo conteúdo, ou que a pessoa vai saber de tudo e não vai querer seguir mais ela. Então, assim, para com essa paranoia. Entrega o seu conteúdo de valor, porque as pessoas gostam de receber esse conteúdo de valor e o seu curso pago, por exemplo, ele tem uma sequência. Ele é muito diferente do seu conteúdo gratuito. O conteúdo gratuito é aleatório. São conteúdos que as pessoas gostam que são relevantes, mas não tem uma sequência, não tem uma ideia assim que a pessoa já vai sair sendo transformada em tudo que você entrega ali no seu conteúdo gratuito. Então, assim, não tenha medo. Entregue o máximo que você puder, a qualidade que você puder, porque isso vai te ajudar bastante. Vou te mostrar aqui rapidamente essas estratégias que eu mostrei ali na prática, porque aqui é o seguinte. Nos meus posts, olha só. Eu fiz aqui uma chamada, tá? E eu escrevi aqui a legenda, e no final eu coloquei aqui, ó. Continue acompanhando, arroba Guilherme Encinas para mais dicas. Por que eu faço isso? Porque às vezes a pessoa vê isso aqui no feed dela, ela nunca viu o meu conteúdo, ela nunca entrou no meu perfil, ela nem sabe quem eu sou. Às vezes ela entrou por uma hashtag e o meu conteúdo apareceu para ela ali. E aí, o que acontece aqui? Quando a pessoa clica no arroba Guilherme Encinas, o que acontece? Ela vem para o meu perfil e ela vai vir aqui e ela vai seguir o meu perfil. Então, isso faz as pessoas seguirem você com mais frequência, tá? Quando ela vê um conteúdo e ela nunca te viu e ela não te segue. Aqui, esse outro conteúdo é um conteúdo de valor, que eu entreguei gratuito. Então, as pessoas gostam muito desses planejamentos de posts no meu nicho, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu entreguei esse planejamento em um Telegram, coloquei aqui, ó, corre lá no link da bio do Guilherme Encinas e pegue seu conteúdo no meu canal do Telegram. Por que eu faço isso? Porque eu dou um caminho para a pessoa, porque às vezes a pessoa olha aqui, ah, vai no link da bio. Às vezes ela fica com preguiça e acaba nem pegando o material. Aqui, às vezes, aí ela vai entrar aqui e já vai cair no meu link da bio. Então, isso ajuda a pessoa a navegar pelo meu Instagram. Isso dá mais relevância, porque ela gasta mais tempo no meu Instagram também. E o Instagram adora isso, tá? Uma outra coisa. Esse conteúdo aqui, como organizar seu mês de postagem usando mapas mentais. Isso aqui é um Reels, tá? Eu gravei esse Reels 21 de setembro, que está aqui. Nesse Reels, eu fiz uma estratégia aqui, que eu fiz um teste aleatório e funcionou muito bem. Porque aqui eu mostrei um mapa mental, tá? Aqui não vai ter som para não atrapalhar a aula, mas aqui eu mostro o mapa mental, como que eu fiz. E aí, no final desse Reels, eu falei assim, se você quer esse mapa mental, me chama no DM que eu te mando o link. Por quê? Porque o DM é o que eu falei, é o lugar mais próximo do Instagram. Então, a pessoa vai lá no meu DM, me chama e me pede esse mapa mental. E aí, eu mandei para ela. A gente fez um contato, a gente fez um contato ali, bem próximo. O Instagram falou que eu sou relevante e que eu sou próximo daquela pessoa. E ele começa a entregar o meu conteúdo para essa pessoa. E isso aqui, eu fiz 21 de setembro. E hoje é 17 de novembro. Eu recebo mensagem do DM até hoje, por causa desse mapa mental. Para você ver o tanto que foi relevante para o meu público. E eu recebi, no primeiro dia, eu recebi mais de 200 mensagens no DM, só vindo desse mapa mental. Então, 200 pessoas que, às vezes, nem me conheciam, porque isso aqui é um Reels que ele mostra lá na aba Explorar. Ele mostra para pessoas que nunca me viram. Então, assim, muita gente que nunca me conheceu, me chamou do DM. Então, se ela me chamou do DM e eu entreguei um conteúdo de valor para ela, ela gostou, o que ela vai fazer depois? É lógico que ela vai me seguir. Ela não vai deixar de me seguir, porque ela só quer o meu conteúdo. Ela viu que eu tenho muito mais conteúdo no feed. Ela não vai querer perder. Então, isso faz muito sentido. E foi uma estratégia matadora que me fez ganhar muito seguidor pelo Reels e chamando a pessoa lá no DM. Uma outra coisa aqui também. Esse aqui é um carrossel. Olha só. Um carrossel aqui. E lá no final, coloquei. Gostou da dica? Siga o meu Instagram, arroba Guilherme Ensinas. E aqui, me ajuda muito porque a pessoa gostou do carrossel. A última coisa que ela vai fazer aqui, ó. Guilherme Ensinas, vou seguir. Gostei desse conteúdo. Por último aqui que eu quero te mostrar, esse conteúdo. Como perder vergonha de gravar vídeos. Isso aqui é um conteúdo que a pessoa pode ler e aplicar facilmente. Que é o que eu falei ali também. Bem, e aqui eu dei várias dicas para a pessoa perder a vergonha de gravar vídeos. Então, eu dei muitas dicas aqui de quem tem muita vergonha, de quem tem muito problema, se sente desconfortável, não se sente em segurança de gravar o conteúdo. E muita gente aqui começou a falar que gostou muito das dicas que ia colocar em prática. E muita gente me chamou do DM falando que fez alguns testes que eu falei aqui e que deu certo. Que ela destravou mais para gravar vídeo. Que ajudou bastante ela. E isso é muito bom. Porque eu entreguei valor, a pessoa fez, ela viu que deu certo. E com certeza ela vai continuar me seguindo por muito tempo por conta disso. Bom, eu espero que essa aula tenha feito muito sentido para você. E tem muita coisa valiosa aqui que me fez crescer muito nesses últimos meses. Então, assim, coloque em prática o que você viu nessa aula. Eu vou te passar alguns exercícios aqui bem interessantes para você fazer alguns testes aí também. E aqui, primeira coisa, define o seu propósito. Se você já tem o seu propósito, veja se ele realmente está conectado com o conteúdo que você entrega hoje. Dá uma olhada no seu conteúdo e vê se realmente faz sentido o seu propósito com o seu conteúdo. Que você vai ver que se você conectar os dois, vai ser muito melhor para você criar conteúdo e trazer mais pessoas. Outra coisa, você lembrar do seu propósito, lembrar que ele não está ligado em dinheiro. E que ele está sim ligado no valor que você quer gerar para o seu mercado. Então, se você quer ser o melhor em alguma coisa, se você quer ser uma pessoa referência em algum assunto. Então, dê uma olhada se o seu propósito está ligado a isso ou se está ligado no dinheiro em vendas. Que infelizmente é uma forma que não vai dar certo ao longo do tempo. E uma outra coisa, compartilhe esse story aqui, me marque lá para eu acompanhar a sua participação. E quando você compartilha esse story, eu te mando esse mapa mental completo para você estudar aí, sem ter que ficar reassistindo a aula toda vez que você quer estudar sobre esse assunto. Então, compartilhe esse story aí que vai ficar abaixo dessa aula, que eu já te entrego esse mapa mental completo. E por último, deixe um feedback sobre essa aula lá nos comentários. Me fala o que você achou, se fez muito sentido para você e se te ajudou. O último exercício é claro que é você assistir a próxima aula, que eu vou te mostrar como ganhar seguidores através dos stories, que é um pouco mais difícil, mas tem algumas técnicas bem legais que eu vou te ajudar com isso. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! E até a próxima!